Fala galera, aqui falando bem, que estarei no mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série Mais uma nova série de Arqueasa, rapaziada Seguinte Fizemos essas carninhas, fizemos algumas mesinhas do mod aqui Pra gente começar a nossa jornada dessa série modada E eu vou dar pick up Cara, as estruturas Sei lá, tá estranho isso daqui Eu não consigo, eu não vejo meu, minha Deixa eu desligar ela Ela tende a ir pra baixo, deixa eu ver se aqui eu consigo tirar Também não, será que é algum bug maluco? Eu não consigo dar pick up nas paradas Algum mod tá dando, eita Agora pressionou a linha aí Seguinte, irei procurar um piteirinho ou um bichinho pra gente domar hoje Que era que a gente ficou na saga no vídeo passado Já vim cinco não Mas já tá melhorando, já tá melhorando Vamos aí, deixa eu eliminar você Não gosto de bicho ladrão Ela ainda derrubou minhas carnes, cara Esse pode, um bicho desse Derruba minhas carnes Agora ganhada pra cá E lá vem outro ladrão, cara A praia está infestada Ai, tem outro do lado Foi Eliminando todos os ladrões do mapa Terim que é bom nada, né? Parasauro também Opa, escutei um parasauro Isso é um parasauro? É um ceratossauro, rapaziada Eu acho que é um ceratossauro Sei lá, é bicho mod Caraca, que legal, mano Deixa eu puxar ele pra água pra ver Não vou é nada, vai morrer Eu consigo correr dele? Ô, 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 ô Ô Ele fica tentando me intimidar Provavelmente o time dele é imersivo Porque senão ele já teria tentado me matar Ô Ui Ele tá tentando me matar agora Ai Ele corre mais rápido que eu Ai Socorro Ai, tem mega piranha, galera É meu fim Ai Não Eu sou Ou era legal F Rapaziada Encontramos um ceratossauro, velho Vou criar uma Uma tribo Tirar uma print sem querer Vou entrar lá para meus itens Escreve que é tu Leva 20 Tá, vamos lá Ó, ele spawnou um raptorzinho ali Pera, minha perna bugou, hein O raptorzinho tá matando um trike Apejara Deixa eu ver um negócio aqui, peraí Esse aqui vai ser um tete Deixa eu ler Calmamente Aí em pica Pica o sensor Hit R Ou reload button Acho que é só Beleza Tá aí O problema é resolvido Leva 5 Caraca, mano O que eu fiz mexer com o bicho, velho O bicho tava de boa na dele Só me Tentou me intimidar E eu não me intimidei Eu devia ter me intimidado, né Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ai, beleza Ride Vambora, vambora Continuar a nossa saga O bichão sumiu Será que as Mega Piranha mataram ele? Não duvido Esses bichos são tão Roubados Esses Mega Piranha Ah, galera Ah, galera Tá spawnando o grifo também Tá Botei pra... Ai, olha ele ali Esse ali é outro Corre Corre É, total, amigo Bicho, é revoltado, rapaziada Tá louco Quero distância Tão vários piteirinhos ali Nossa senhora Se eu der a conta de atravessar, né Ai 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 Corre, corre, corre Esparassaruzinho Dois Como eu tô esperando a estamina regenerar O que eu vou levar desse? Tá vinte e cinco Vinte e cinco Oitenta e cinco Esse Parassaro ali já ajuda, hein Oitenta e cinco Já faz uma frutinha Acho que eu vou ficar com esse oitenta e cinco mesmo Só queria ver o levo daquele piteiro ali Desce aí, amigo Dá um cato aqui pra ver se Não encontramos... Ah, tem outro piteiro lá na frente Tá, esse daqui não tá afim de descer agora, não Eu acho que essa montanha tem cristal Eu não sei exatamente onde eu tô, não Mas eu tenho quase certeza que é essa Eu tô meio confuso no ma... Ah, não, não é essa, não O mavo tá um pouquinho de p... Diferente, perdão, rapaziada Que leva, catu? Leva cinco Leva o vinte Vai ser aquele lá mesmo, rapaziada O piteirinho não tá afim de facilitar pra nós Vamos ver Não, leva noventa também Já dá pra gente pegar Nossa, ainda bem que eu errei Achei que caiu alguma preda Deixa esses prime aí E vamos lá no parasauro Não tem o level parcela do piteiro ainda Eu acho Deixa eu ver que level que eu tô O level 31 eu não tenho Mas esse é o de menos Se é rapidinho a gente pega Deixa eu ver se eu já consigo ver as criopods E ver o que que precisa pra fazer Ainda não, level 51 É, a gente tem que dar uma rushadinha no level Queria ver teu level Mas tu não me ajuda Tá bom, tu cai já, né O filhotinho do lado não sei entender nada Tá aí O piteirinho tá voando baixo Tá, nada Tá Acho que vou fazer uma basezinha por aqui mesmo Temporal é só pra gente ter onde guardar esses bichos Level 20 Tem uma basezinha por aqui mesmo Com essa ferramenta eu peguei dada Fica bem legal de farmar, velho Ajuda bastante a galera Mesmo ela sendo a de pedra Elas ficam bem legais Terei que adotar um parasauro filhote, né cara Não vou deixar ele abandonado, tadinho Não sou tão mal assim Ações Beleza Beleza Aumentar a melee Olha, leva pra sala eu já tenho Acho que talvez agora eu não tenha o O rei A silica A silica não Queratina e chitina Não dos dois Nove Tem um ladrão por aqui Tô escutando Não vejo Mas escuto Gate Quase domando o parasauro Cara, eu vou pegar aquele drop azul ali Vou arriscar Fazer duas Porque pode vir picareta melhorada Ferramenta melhorada já Galera, já ajuda bastante Ó, veio cristal, cara Me salvou, rapaziada Caraca Vai me ajudar bastante Agora é só arrumar a queratina Que eu faço o chitinho, velho Que eu faço o spyglass bolado Ó, cadê Jogar aqui É, realmente a gente não tem Mas agora é só matar tartaruga Tartaruga e trá Que vai dropar Com esse arco aqui A gente consegue matar Vamos pro lado do espino, né Tocar de dica Que tá ficando De noite vai ficar ruim De visualizar as coisas Ó, o parasauro dormou Cadê o filhotinho? Cadê? Tá aqui Cá Não vou deixar você Abandonada, não Você não merece Agora é achar a tartaruga Aquela hora tinha um monte, né Porque do lado de lá Agora eu vim pra cá Não tem nenhuma Teria não Domou ainda, cara Tá de boa Ó, tá um track ali Deixa eu ver a leva dele Tá bom que ele tá com o baby O baby talvez dê muito Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 3, F Nossa, não vai dar certo isso aqui não Rapaziada O trackzinho tá dando pouco Apesar de tartaruga Tartaruga é o mais indicado mesmo Será que não tem nenhuma, mano? Beleza Trilobita 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 também dropa um pouco Não dropa? Chitinho Acho que é o melhor aqui agora Já que não tem tartaruga Lascou também Não vou mais Trilobita Aquilo ali parece que é Parece que tem uma aqui Cadê? Acho que não, né? Começou a chover O mar ficou agitado Não dá pra enxergar as coisas É Terindo amor Terindo amor Ou não Atrilobita Aí, ó Respeita o plano B Sempre dá certo Roteiro Se alinha na mão E se bobear Ainda deu pra fazer O Spyglass, hein? Beleza Estou com bastante nível Para subir Mas não vou focar Nisso agora, não Vou colocar o mortar Aqui Vou tentar fazer o Spyglass Spyglass Preciso de dois metal engote Fazer a forja Então Embui, não Cadê a forja? É essa? Ilustral mini forja Eu preciso de quantos metal Pra fazer ela? 125 metalzinhos O que é 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 as pedrinhas da água estão bastante galera beleza eu só não sei se eu precisar de gasolina se precisar lascou ok não precisou calmo peraí tá levando todo meu madeira embora é assim também não vai com calma rapaz aí não rende aí 5 raid tá aí super spyglass na mão tá testando ele aqui rapidamente olha que coisa boa olha que coisa boa olha que coisa boa aí sim rapaziada agora vai ok deixa eu terminar de fechar essa base agora vamos fazer a base o vídeo vai ficar um pouquinho maior mas vai ficar bueno a gente pedra já as árvores aqui são meio meia boca né nossa senhora a sorte é que tem bastante beleza gate 2 paredes e aí e aí e aí quase devo fechar já em nova paredinha faltou uma duas três quatro cinco seis acho que seis só ver porque que não deu pra fazer mais foi por causa de preda não vai ficar de preda vai ficar de madeira que fechou fechou o portão agora é menor né galera uma duas acabando tá acabando fechou a gente ainda tem que aprender a usar esse mod de automated ele tem as mesas dele porém provavelmente deve puxar recurso automático mas como vai funcionar a gente não sabe 100% ainda mas em breve a gente aprende velho deve ter muito segredo não não sei ele e aí e aí Beleza Base fechada Piscela do Parasauro agora Vai botar ele pra dentro Botar Raio de Fiber Não sei se eu terei Aí já tenho Fiber não Parasauro Filhotinho ele tá querendo imprint Ah, fala nisso, deixa eu ver o que você vai fazer Criopode, galera Já tamo com o level pra Criopode Cristal, metal, polímero E algumas outras Coisas Tá aí Bora pra casa Bora pra casa Vem, vem, vem Deixa eu te imprintar já que você tá querendo Aí que eu vi Tá aí, imprintado 100% Rapaziada, é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fizemos a nossa casinha Toma uns dois bichinhos aí E um filhotinho de brinde Mas é isso Deixa aquele like Meta de like 500 aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui